18 de dezembro, o asfalto chegando em frente ao posto. Esse aqui é o retorno para quem está na pista de carro, para chegar lá no posto, e aqui o asfalto já sendo feito na frente do posto. Ó, vai ficar muito luxo, hein? Os avanços estão tão rápidos que a gente precisa registrar, assim, dia a dia. Olha aí, ó. Legal. 18 dezembro.